O vídeo de hoje é uma inspiração de decoração do Baby Shark. As crianças adoram e ficou super cutie. Venha conferir comigo logo depois da vinheta. Vamos lá! Baby Shark, tchurururu, Baby Shark, tchurururu, Baby Shark. Hoje, o Kit Pegmonte está cheio de peixinhos. Uma decoração linda do fundo do mar para uma festa em casa. Os kits Pegmonte vieram durante a pandemia, mas se mantiveram firmes. Pois é uma alternativa econômica e linda para você fazer uma decoração especial para alguém especial. Temos aqui peixinhos, arandelas, o bolo falso lindo de fundo do mar, pecinha para os doces e até mesmo uma alga. E você, para quem está procurando essa inspiração linda de Baby Shark, deixe aí no comentário para nós. E claro, inscreva-se, pois é uma satisfação ter você por aqui. Um grande beijo e valeu! Valeu!